O que é que tá tocando? Fica de quase prazer do favor Toma papo do vapo, vapo, vapo do vapo Toma papo do vapo, toma papo do vapo Nós é o terror do inimigo, delas nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só blocada, toma Tchau sem compromisso, 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 é só blocada, toma